E aí pessoal, aqui é a Dani Neves, seja muito bem-vindo aqui no canal. E hoje a gente vai aprender a fazer anúncios no YouTube, a anunciar no YouTube Ads. Porque grande parte de todos os públicos que existem estão aqui também no YouTube. Afinal de contas o YouTube é a segunda maior rede de pesquisa que existe. Então aqui no YouTube você consegue alcançar muitas pessoas do seu nicho e segmentar essas pessoas para alcançar aquele público que mais provavelmente vai se interessar pelo seu produto. Pelo produto que você está vendendo como afiliado. Beleza então? Agora vamos lá. Então você vai abrir o gerenciador de anúncios, ads.google.com Você vai precisar ter uma conta no Google Ads. Caso você não saiba criar uma conta no Google Ads, eu tenho um vídeo no canal bem passo a passo ensinando a criar. Então é só você ir lá assistir, eu vou deixar aqui em cima nos cards. E aí você vai ter acesso ao gerenciador de anúncios que é essa tela. Então a primeira coisa é vir aqui em criar uma nova campanha. Clica nesse maisinho e clica em nova campanha. Agora clica nessa opção criar uma campanha sem meta. E depois vem aqui em vídeo. Pode deixar selecionado mesmo essa primeira opção. Campanha de vídeo personalizada. Porque a gente vai configurar ela daqui a pouco. E clica em continuar. E aqui em nome da campanha você vai dar um nome para a sua campanha que fica a seu critério. Então eu vou colocar aqui aula YouTube. Agora aqui em estratégia de lance você vai manter aqui CPV máximo. Então aqui tem CPV máximo e CPM desejado. O que é CPV? CPV é o custo por visualização. Então aqui você vai limitar ao Google quanto que você quer que ele gaste por cada visualização que o seu vídeo tiver. Então pode manter essa opção CPV máximo que a gente vai limitar daqui a pouco. Aí descendo um pouquinho tem orçamentos e datas. Aqui você vai selecionar quanto você quer gastar na sua campanha inteira. Então você vai colocar o valor que você quer gastar naquela campanha. Você pode selecionar tanto o total da campanha como também um valor diário. Eu sugiro que você coloque um valor diário. Porque assim você consegue controlar melhor como que está indo e o quanto que você está gastando. Então é só você selecionar aqui diário. E aqui do lado você coloca o valor. Eu vou colocar aqui R$50. Só de exemplo, tá? Você pode colocar o valor que você quer gastar. Logo abaixo do valor aqui tem a data de início e de término. Caso você queira já definir uma data para terminar a sua campanha, né? Então essa data de início é fixa. É a data que você vai criar a sua campanha. E a data de término você pode deixar aqui em nenhuma. Ou então clicar aqui em editar e selecionar uma data aqui no calendário para você terminar a sua campanha. E aí automaticamente a campanha para de rodar. Eu vou deixar aqui em nenhuma mesmo. Agora descendo um pouquinho vem aqui em redes. Aqui você pode desmarcar essa primeira opção, resultados de pesquisa. E também pode desmarcar parceiros de vídeo da rede de display. E aí vai ficar só a segunda opção marcada, vídeos do YouTube. Então pode aparecer em vídeos, páginas de canais e página inicial do YouTube. Aí descendo um pouquinho aqui você vai chegar em locais. Aqui você pode escolher o local onde o seu anúncio vai ser exibido. Aí você pode escolher aqui o Brasil inteiro. Ou escolher um local específico. Um estado específico, uma cidade específica. Então você vem aqui ó, inserir outro local. E seleciona aqui o local que você quer segmentar ou então excluir. Se você quiser segmentar para esse local é só clicar aqui em área de segmentação. E se você quiser excluir para o seu anúncio não rodar naquela cidade, naquele local. É só vir aqui em excluir, beleza? Agora aqui em idioma você pode incluir inglês e português. Porque é o idioma do computador, do celular, do dispositivo da pessoa, tá? Então é só clicar aqui nessa lupinha e selecionar português. Depois clica de novo e procura inglês. Seleciona. Prontinho. Agora você desce um pouquinho e vem aqui em nome do grupo de anúncios. Aqui a gente vai definir o nome do nosso grupo de anúncios. Da mesma forma como a gente definiu o nome da campanha. Então fica a seu critério também para você saber de qual campanha se trata e conseguir organizar aqui o conteúdo. Eu vou colocar aqui aula YouTube. Agora aqui em informações demográficas a gente consegue limitar um pouco mais o nosso anúncio. Por idade, por renda. Então se você clicar aqui vai aparecer aqui sexo, é feminino, é masculino, idade, status parental, renda familiar. Então aqui caso você queira excluir por exemplo uma idade. É só você desmarcar aqui clicando em cima do quadradinho, tá vendo? Então para acertar bem aqui você tem que conhecer um pouco o público. E caso você não conheça o público ainda. Você pode ver depois que rodar um pouco o anúncio. Qual público que comprou mais. Qual a idade, qual o sexo, qual a renda. E aí você consegue acertar melhor nas próximas campanhas e já subir mais segmentada. Assim você vai ter um lucro maior. Porque você vai estar direcionando o seu anúncio para um público que é mais comprador. De acordo com o seu nicho, com o seu produto e tudo mais. Aqui em público-alvo você consegue segmentar para um público específico. Como por exemplo só para inscritos do seu canal no YouTube. Só que antes você precisa criar esse público. Para só selecionar ele aqui. Mas para criar os seus públicos você vai vir aqui em gerenciador de público-alvo. Aí vai redirecionar aqui e você vai vir aqui nesse maisinho. E vai vir aqui em usuários do YouTube. Vai pedir aqui primeiro para você vincular o seu canal do YouTube. Então você clica em vincular. Vai aparecer essa tela e você clica em adicionar canal. E aqui você vai pesquisar o canal que você quer vincular. E depois você vai seguir o passo a passo aqui para criar o público. Aí depois que você criar ele vai estar aparecendo aqui em público-alvo já. E aí quando você chegar nessa parte é só você clicar em cima do público que você quer anunciar. E aí descendo um pouco mais para baixo a gente tem mais opções aqui de segmentação. Então a gente tem aqui palavra-chave. Aqui você consegue incluir palavra-chave do seu nicho. E aí é só você clicar aqui ó e vai ter o espaço aqui para você escrever. Então vamos supor que meu nicho seja idiomas. Então eu posso escrever aqui inglês, curso de inglês, como aprender inglês. E vou inserindo aqui as palavras que são mais relevantes para o meu nicho. Aqui em tópicos você também pode colocar alguns tópicos aqui. Como finanças, hobbies, imóveis, tá vendo? E assim você vai restringindo a exibição dos seus anúncios. Então você dá uma olhada aqui e vê qual é o tópico que mais se encaixa dentro do seu nicho. Aí descendo mais um pouco a gente tem aqui em canais. Aqui é muito interessante. A gente pode escolher um canal específico no YouTube para rodar o nosso anúncio naquele canal. Então aqui você consegue segmentar bastante. Porque os canais que você inserir aqui, o YouTube vai mostrar o seu anúncio só nesses canais. E aí para adicionar um canal é só você vir aqui em pesquisar e digitar aqui o nome do canal. Então vamos supor que eu queira distribuir o meu anúncio só no canal do Mário Vergara. É Mário Vergara. Eu clico aqui em canais do YouTube e seleciono aqui o canal dele. Ou então você pode vir aqui em vídeos do YouTube, pesquisar aqui por um vídeo específico. Você pode digitar o nome do vídeo aqui e selecionar aqui também. Agora descendo um pouquinho tem lances. E é aqui que a gente vai definir qual é o valor do CPV, que é o custo por visualização. O custo por visualização ele varia, tá? Então varia aí de 5 centavos, 10 centavos, 15. Então você pode limitar aqui para 10 centavos, por exemplo. Depois você pode vir e alterar esse valor. Ou seja, significa que o máximo que você vai pagar por uma visualização é 10 centavos. Mas também não significa que sempre vai ser 10 centavos a visualização. Não, isso aqui é o limite máximo. Então você pode pagar menos do que 10 centavos, só não vai poder pagar mais do que isso. E aí se esse valor de 10 centavos que eu defini aqui, ele estiver limitando muito a minha campanha. E estiver prejudicando ela de exibir os meus anúncios. Eu posso voltar aqui e aumentar um pouquinho, tá? Mas eu posso começar com bem pouquinho mesmo aí para fazer um teste. Aí descendo um pouquinho aqui, a gente vai enviar o nosso vídeo. Ou seja, aqui a gente vai mostrar para o YouTube qual é o vídeo que ele tem que exibir ali nos anúncios. E esse vídeo ele tem que estar no YouTube. Então o vídeo do seu anúncio, seja seu vídeo ou vídeo do produtor. Você precisa subir esse vídeo para o YouTube para você conseguir procurar ele aqui. Ou então colar a URL dele aqui. Então eu vou procurar um vídeo meu aqui só para dar de exemplo. Pegar um vídeo curtinho. Beleza, selecionei o vídeo que eu quero que o YouTube mostre ali nos anúncios. Agora aqui eu vou selecionar qual é o formato de anúncio que eu quero. Então essa primeira opção em stream pulável é aquele anúncio que aparece antes dos vídeos. Que aparece ali a opção pular anúncio, sabe? Então se eu quiser essa opção de anunciar ali antes dos vídeos, é só eu selecionar aqui essa primeira opção. E aqui do lado já vai mostrando como ficaria, tá? E aqui eu tenho que terminar a configuração. Eu venho aqui em URL final e aqui eu vou colocar o site para onde a pessoa vai ser direcionada. Caso ela clique no meu anúncio. Então aqui é a URL final, para onde você quer que a pessoa vá quando ela clicar no anúncio. E logo embaixo aqui, URL de visualização. É a URL que você quer que apareça aqui no seu anúncio. Ou seja, a URL que as pessoas vão ver. Que não necessariamente precisa ser aquela que a pessoa vai ser redirecionada. Mas pode ser também. Então vamos supor, aqui você coloca a sua página de vendas. A página de vendas do produto que você está divulgando. Que aí geralmente vai ter várias coisas aqui depois. Vamos supor, página de vendas. E aqui você pode colocar só o endereço do seu site principal mesmo. No caso aqui seria danineves.com, por exemplo, né? Agora clicando aqui nesse call to action. Vai aparecer aqui o botão para a pessoa clicar e ir direto para o site. Para a página de vendas. E aí aqui eu consigo alterar o texto que vai aparecer ali. Por exemplo, saiba mais. E aqui eu ainda consigo colocar um título para aparecer aqui, ó. Em cima do anúncio, onde está a Dani Neves, tá vendo? Então eu poderia colocar, por exemplo, o nome do meu anúncio. O meu produto, por exemplo, curso de inglês. Aí você pode vir aqui, ó. Em opções de URL do anúncio. E colocar o seu link de afiliado aqui em modelo de acompanhamento. Caso você esteja anunciando direto para a página de vendas. Então se o seu anúncio é para a pessoa clicar aqui no botão. E ir direto para a página de vendas do produto. Você vai colocar aqui a URL final da página de vendas. E aqui embaixo, em modelo de acompanhamento, você vai colocar o seu link de afiliado. Que se a pessoa chegar na página de vendas e comprar, você já vai receber a comissão por isso. Mas caso seja estrutura própria. Se você tiver clonado a página de vendas dentro da sua estrutura. Você não precisa colocar o modelo de acompanhamento aqui não, tá? O seu link de afiliado. Aí nesse caso você só colocaria aqui em URL final mesmo a página da sua estrutura. Seja a página de vendas ou uma página de captura. A página que você quiser enviar às pessoas. E aí aqui você vai dar um nome para o seu anúncio. Então você poderia, por exemplo, colocar o tipo de anúncio e a data. Para você conseguir se organizar depois. Colocar aqui teste. E aí você clica aqui em criar campanha. Agora eu vou te mostrar a segunda opção aqui que a gente tem. Essa primeira opção é o anúncio pulável. Aquele que a gente anuncia antes dos vídeos do YouTube. Mas a gente tem essa segunda opção aqui também de vídeo discovery. Que é aquele vídeo que aparece nos relacionados. Então se você passa aqui o mouse em cima dessa interrogação. Aparece aqui ó. Podem ser exibidos nos resultados de pesquisa do YouTube. Ao lado de vídeos relacionados. Ou na página inicial do YouTube. E mostra aqui do lado como que fica. Olha. No celular. E no computador. E aí aqui você pode selecionar uma capa que vai aparecer aqui. Mas geralmente vai ser uma thumbnail né. Que você já fez para o seu vídeo. E aqui você vai terminar de configurar. Então você vai definir o título que vai aparecer aqui. Então por exemplo. Como clonar página de vendas. Aí vai mudando aqui ó. A visualização. E você vai preencher as descrições também. Falando um pouco mais sobre o seu vídeo. Aprenda a clonar página de vendas. E aqui a descrição 2. Então como clonar página de vendas. E aqui você vai dar o nome para o seu anúncio. Então você pode colocar o tipo de anúncio. E o nome do vídeo por exemplo. A gente ainda tem uma terceira opção. Que é esse anúncio bumper aqui. Que é aquele anúncio que aparece no meio do vídeo. Ou até mesmo no início do vídeo. Mas que a gente não consegue pular. Essa opção não está disponível aqui para mim. Porque o vídeo teria que ter no máximo 6 segundos. Então como eu escolhi um vídeo aqui que é mais longo. Essa opção já nem apareceu para mim. Mas caso você queira. Você também pode escolher essa opção. É só subir um vídeo de até 6 segundos. Que aí você consegue tá. E aí quando tiver tudo configurado. Você clica aqui em criar campanha. Aí você clica em continuar na campanha. E pronto. Aí ela já vai aparecer aqui. Se por acaso você quiser pausar a sua campanha. É só você vir aqui ó. Nessa bolinha verde. E vai aparecer aqui a opção de pausar. É só você clicar em cima. E aqui você vai conseguir ver. Como que está o andamento do seu anúncio. O tanto de impressões. A taxa de visualização. O custo que está tendo. Aqui em cima em data. Você consegue filtrar por um período. Ou por uma data específica. E geralmente ele filtra automaticamente. Pelo dia de hoje. Então quando você visualizar aqui. O andamento do seu anúncio. Dá uma olhada aqui em cima. Em que data que ele está mostrando. Porque você pode entrar aqui. E ver alguns dados. Mas pode estar selecionado aqui. Apenas um dia. E não o período todo. Então na hora de analisar. Só toma cuidado. Vê aqui o período que você quer analisar. Se é de uma semana. Se é de um dia específico. Ou se é de toda a sua campanha. E se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar um like para mim. E um comentário aqui embaixo. Me contando o que você achou. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Um beijo para você. E até o próximo vídeo. Tchau.